Olá, bom dia a todos! Quem fala é Gustavo Brondino e hoje eu vou mostrar pra vocês uma das operações mais clássicas do mercado de opções, que é a venda coberta. A venda coberta consiste em você comprar o papel, eu tô aqui no P.Lab, tá? E você vai, vou simular aqui, você vai comprar o papel e você vai vender uma col, né? A col tem vários vencimentos, você pode optar por vencimento mais longo, né? Mas eu gosto de fazer os vencimentos mais próximos, mas não tão próximo como esse que tá apenas 6 dias do vencimento. Então eu vou pegar aqui esse vencimento E, tá? E vou fazer uma venda de uma col, você vai estar coberto aqui. Então o manual diz que é sempre bom você fazer no Delta 30, depois eu vou mostrar uma pesquisa aqui pra vocês, eu fiz um estudo feito, né? Um estudo que foi feito da venda coberta no Delta 30. Mas você pode vir aqui e vender uma opção mais longe ainda, por exemplo, no Delta 20, aqui ó, 43 centavos, né? Mas vamos fazer com o Delta 30 aqui, você vai vender a opção no Delta 30, você vai estar recebendo 80 centavos. Então aqui, ó, ele fica o payoff, tá vendo? Os influenciadores aí falam que é uma operação que você é muito conservadora, na minha opinião, ela é muito perigosa, a não ser que você queira ficar com o papel pra sempre. Então fala assim, não, eu tenho uma empresa aqui que eu vou morrer com ela, eu não vou tirar ela da minha carteira nunca. Então aí tudo bem, aí faz parte, é uma boa estratégia. Mas se você for comprar o ativo e vender uma call, pode ser, o papel pode desabar, o papel pode cair forte e você ficar com um baita no prejuízo. Tanto é que você coloca aqui, ó, quando você faz a compra, você paga, né, ó, recebe aqui o call, né? Mas se você paga o preço do papel e o risco máximo, ó, aqui, ó, é o valor que você investiu na operação. É uma operação arriscada. Bom, aí existe várias situações, vários cenários. Vamos supor que o papel, ele veio aqui no dia do vencimento e ficou nos R$34. Essa opção aqui, né, bateu os 30 dias aqui, ela vira um pó, que nem o seguro de um carro. Acabou, na sexta-feira lá, 5 horas da tarde, não teve exercício, você pode vir, ir lá numa outra opção, que seria a AG, o vencimento pra frente, escolher um Delta 30 que vai estar um pouco mais pra cima, vai estar no 36, no 37 e refazer a venda, tá? Então, esse é um cenário bom porque você ganhou a valorização do ativo e você colocou o prêmio, né, de 32 pra 34 você ganhou a valorização do ativo e você colocou esse prêmio no bolso aqui, lindamente. O outro cenário aí é o papel ficar parado ou cair e isso aqui vai virar pó e você vai decidir se você vai efetuar novamente uma venda ou não da opção. E eu vou mostrar pra vocês aqui alguns cenários, tá? O último cenário é quando o papel, ele, poxa, o papel ele sobe muito. Então, por exemplo, se o papel for aqui a 40 reais, né, você comprou ele a 32, vendeu uma cola no 80 e ele foi a 40 reais. Se você faz 40 reais menos 35, a opção vai estar valendo, essa opção que você vendeu aqui, ela vai estar valendo 5 reais. Porque quem comprou ela de você vai poder exercer ela no 35 reais e vender no mercado à vista a 40. Então, ele vai conseguir ter um lucro com essa estratégia que ele teve, né? Porque se você vendeu, alguém comprou. Então, nesse caso, você poderia tentar fazer uma rolagem, né, comprar a opção lá no 35, da E, eu vou mostrar aqui pra vocês. Vender, né, uma da F, da G, pra financiar, pra fazer a rolagem. Eu vou mostrar como que funciona isso aqui já na prática. Então, por exemplo, eu vou mostrar uma rolagem pra vocês, uma rolagem um pouco mais tranquila. Vamos supor que a gente fez já uma venda coberta o mês passado e a gente fez a venda coberta no 32 e 51. Aqui ele falta 6 dias ainda. Uma data boa aqui pra fazer a rolagem é na sexta-feira antes do vencimento. Então, essa opção aqui ela vai vencer dia 15, a D, tá vendo? Vamos supor que você vendeu uma cola no 32 e 51. Você comprou papel lá no 30, por exemplo, no 32 e 51. Você está vendido aqui, papel coberto, você fez a venda coberta e você quer fazer uma rolagem. O que é rolagem? Você vai comprar o que você estava vendido e vendeu uma longa, né? Então, a melhor data é na sexta-feira, uma sexta-feira antes do vencimento. Então, seria aqui dia 8. Então, daqui dois dias. Mas vamos simular hoje. Então, hoje você estaria aqui. Ô, eu estou vendido aqui, eu preciso comprar essa D356, ó. Isso aqui o mercado está aberto, está rolando. Eu vou mostrar pra vocês o book daqui a pouco, tá? Eu vou vender no Strike 32 e 51. Isso aqui, eu estou comprando a que eu estou vendido e eu estou vendendo uma longa. E eu estou colocando aqui 73 centavos no bolso. Como que é feita aqui essa rolagem? Você vem aqui no book, ó. Então, aqui você estaria comprando a que você está vendido, tá vendo? Por 74 centavos, ó. Você vem aqui, vem e compra. E vem aqui, abre uma boleta e vende na Petro E 304 no 1,79. Nesse momento aqui, você pode pregar, vai pregoar no 1,80, 1,81 aqui pra ver se consegue vender. Mas 1,79 já tem gente dando lote aqui pra você vender e fazer essa rolagem. Isso que a gente chama rolagem. Você está comprando a curta e vendendo a longa. Você está colocando mais dinheiro no bolso, mais prêmio no bolso. Esse é um bom cenário, né? Você está... Você pode vir aqui também, ó. Por exemplo, você pode estar vendido, por exemplo, no 35 aqui. Então, o D, você estaria comprando a D, ó. Vamos fazer essa daqui, ó. Aqui você poderia estar deixando, né? Não aconselhar. Você pode deixar virar pó e vender na segunda-feira depois do vencimento, né? O vencimento agora é na terceira, sexta-feira de cada mês. Que você pode comprar a curta, por exemplo, aqui que está fora do dinheiro. Você vendeu lá na frente por 80 centavos, 1 real. Agora você está comprando lá por 10 e você vai vir aqui no vencimento da frente, né? Que é o E. E vende aqui no 35, ó. 80 centavos. E aqui você vai estar recebendo 70 centavos para fazer a rolagem. Agora sim, por exemplo, eu vou colocar dois papéis aqui que são o oposto. Então, adianta você estar comprado aqui no 20, no 15, no 12, no 8 e querer fazer a venda coberta? Você tem que fazer a venda coberta quando o seu preço médio estiver abaixo do preço do papel. Então, por exemplo, aqui, ó. E outro oposto aqui é prio, por exemplo. O papel, ele subiu rápido, né? Ele subiu bastante aqui, ó. E ele já tocou aqui os R$28,00, né? Então, por exemplo, você está com o preço médio em 10, o papel está 23. Se o papel sobe lá para os 26, você quiser fazer uma venda coberta nesse momento, é um bom momento. Você fala assim, uma parte. Então, por exemplo, eu estou comprado em mil, eu vou vender 300. Uma venda coberta. Você faz uma venda coberta da metade, você não quer desfazer da empresa. Você faz uma venda coberta de uma parte do lote da empresa. Ela fez um topo aqui. E com isso, você vai pegando esse prêmio. Se não der exercício, você pode estar comprando mais ações quando cair. Então, vamos supor, você vendeu aqui, papel caiu, você colocou o prêmio no bolso e vem, pega esse dinheiro e compra mais papéis, né? Se subir de novo, você vai lá e vende uma quantidade também. Uma quantidade que se o papel rasgar, como dizem no mercado, quando ele sobe rápido, você vai ter que entregar o papel nesse patamar aqui. Mas se você comprou ele num patamar mais abaixo, em 18, 21, não vai ter problema. Você vai esperar o papel voltar, né? Se voltar e recomprar elas num preço que você acha adequado de ter o papel de novo na carteira, aquela quantidade que você gostaria de ter. E aqui eu vou mostrar pra vocês um estudo que foi feito. O CBO é um dos maiores mercados de opções do mundo. que de junho de, 30 de junho de 1986 a dezembro de 2018, se você tivesse colocado um real, você teria no S&P, esse aqui é o S&P, tá, isso tudo feito do índice, você teria 20 dólares e 85 centavos. E se você tivesse comprado esse mesmo índice, um dólar aqui, e tivesse feito uma venda coberta no Delta 30, o seu retorno seria 23,65. Então aqui já teria um retorno um pouco, é, bem acima, né, do que você ter só comprado o índice. Agora aqui, você, ele ia comprando, se tivesse exercido ele comprava de novo e vendia no Delta 30, né, se caísse ele vendia no Delta 30, então aqui ele, ele, ele compra, ele, se ele fosse, é, um tempo inteiro fazendo a venda. Agora, se você puder esperar o momento certo pra fazer a venda, né, o papel tá esticado, eu vou vender uma parte, aí o papel caiu, você não faz a venda coberta, por quê? Se não, o papel sobe, você vai ter que entregar. Aí você fala assim, pô, Gustavo, não compensa fazer a venda coberta na Via Varejo? Compensa muito. E uma coisa que você olha depois, é mais profundo isso aqui, que é a volatilidade. Quanto maior a volatilidade, maior o prêmio da opção. Então, por exemplo, vamos pegar essa volatilidade aqui da Via Varejo, ó, na E. Opção dentro do dinheiro aqui, ó, ele tá pagando uma taxa de R$9,84. Então, quer dizer, se você comprar o papel e vender a opção, você tem uma proteção de R$9,84. Até R$9,84 você não perde nada. Abaixo disso, você começa a perder dinheiro. Por quê? Aí o prêmio que você recebeu não paga a desvalorização do papel. Agora aqui eu vou mostrar pra vocês a volatilidade do Itaú, por exemplo. Lembra que aqui tá R$70? Dá uma olhada na do Itaú aqui. Vamos pegar no mesmo vencimento aí. Ó, vamos pegar aqui também, ó, próximo do dinheiro, tá vendo? E a taxa tá, taxa de 4%. Por quê? A volatilidade do Itaú é bem menor. É um papel que ele tem uma variação um pouco menor. Isso aqui podemos dizer que é um, comparado com o seguro, seria um senhor de 40 anos com dois filhos com corola. E a via varejo lá atrás seria um garoto de 20 anos solteiro com golfe GTI. Bom, é isso. Vantagens, desvantagens, riscos, manejos. Isso é venda coberta. Beleza? Forte abraço. Tchau, obrigado! Tchau, tchau! Tchau.